O que é? Assim, assim com o latinho Da lá, pra cá, eu gosto de um sentinho Vem trás Me importa, me importa e deixa acontecer O que eu me importa é o que eles vão me pensar de mim Eu quero mais primeiro tempo até o fim Eu e você, a dor, acredito que é um caralho de vez Eu e você, a dor, acredito que é um caralho de vez Eu e você, a dor, acredito que é um caralho de vez Você pintou um sonho Eu fui atrás com tudo Se isso são coisas, amor, acredito que são Vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não? Fugida para isso Você me faz o que eu sou Caça e caçadora Vem! E se o cantinho prazer Mola pelo ar Vem aqui como uma estrela Bebe louco e sempre